Guilherme Alves, que está com moradores do bairro São Francisco, ali próximo à saída para a Trindade, em Goiânia. O que acontece? Os moradores dessa região estão preocupados com a grande quantidade de escorpiões. Olha as imagens que os moradores fizeram de escorpiões aí no piso, subindo na parede, né? A situação... Guilherme, a informação que a situação é tão crítica que tem morador colecionando escorpião. Muito bom dia pra você. Muito bom dia pra você, Aluares. Bom dia pra nossa grande audiência da Record TV Goiás. E é uma coleção triste, né? A gente vê coleção de coisa boa, mas no vidrinho aqui, ó, a Aline está guardando os escorpiões que aparecem aqui na casa dela. Boa tarde. Bom dia pra você, Aline. Quando que começou esse problema aqui? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Aluares. Então, já faz quase um ano, a gente pegou dois escorpiões dentro do banheiro, né? E após isso, de lá pra cá, está frequente a aparição de escorpiões. Já apareceu lá a craia, quase picou meu bebê. Semana passada apareceu uma cobra jararaca. E cada dia mais vem aparecendo. Essa semana eu quase fui picada no pé por um escorpião. Tem mais de dez escorpiões dentro desse vidro aí. Então, está uma situação difícil também aqui pra gente. E aí, principalmente o medo. Ele tem dois aninhos, é muito pequenininho, né? Muito, muito pequenininho, né? Eu conversei com a médica e ela falou pra mim que a picada já é fatal de escorpião em um adulto. E o bebê pode vir a óbito. Então, assim, eu estou muito preocupada com essa questão, né? E em várias casas aqui também tem acontecido isso, de entrar escorpiões também. E o problema não é só da Aline. Essa senhora aqui mora do lado. Dona Maria? Maria Helena, bom dia pra senhora. Lá na casa da senhora tem criança pequena também. Como é que está a preocupação? Lá em casa, ao lado da minha casa, tem um mocó. Então, além de é cobra, é lacraia, escorpião. E mês passado, as polícias correram atrás dos ladrões, pulou em cima do meu barracão desse mocó. E não estou tendo paz. E meu marido é acamado e está difícil. Já achei dois escorpiões na cama. E pra mim, tirar ele sozinho é difícil. Lá em casa tem demais. É escorpião, é rato. Você acha que aqueles ratos estão parecendo tipo um gatinho, assim. Você pode até filmar lá. E eu quero mandar um recado pro Luário, que eu gosto muito dele, que eu amo ele. Aí, ficou tão emocionado. Ficou tão emocionado, Luário. Obrigado pelo carinho, viu? Não, nós vamos marcar aqui o encontro, viu? Ela disse que o sonho dela é te conhecer pessoalmente, viu? Vou trazer o Luários, ela também quer conhecer. Tem até feijoada pra você aqui, viu, Luários? Vou levar. Vou chegar tarde na televisão, mas espera. Porque a mãe e o pai... Como é que é que ele preparou? É, foi minha mãe e o João Pedro, meu sobrinho, preparou a feijoada. A gente está mandando pra Luários. Luários, eu sou sua fã. Te admiro como pessoa, como profissional e tenho muita vontade de conhecer pessoalmente também. Obrigado. Nós vamos promover esse encontro. Vamos trazer o Luários. Qualquer hora a gente aparece aí, viu? E, Luários, essa é a grande representatividade que você tem, né? Um comunicador do povo é do meio das pessoas e esse é o carinho aí que o povo tem. E aí a gente está com essa problemática, né? Pra tentar ajudar os moradores aqui. Ô, Guilherme, só eu fiquei curioso o seguinte. Normalmente, o escorpião, a gente percebe naquela época de fora do período chuvoso, né? Agora, seria esse terreno baldio, esse mocor, o gerador aí desse problema? O que os moradores imaginam que esteja fazendo com que surjam tantos escorpiões aí nessa região? Vou mostrar pra você. Vamos mostrar aqui pro Luários onde que é o lugar. Porque aqui, na região toda, viu, Luários? Eles têm esse problema. Ali em cima é o mocor que vocês chamam, não é? Vamos mostrar. Ali o problema? É. Vamos lá pra você ver. Quanto tempo? Vixe, tem três anos que o dono morreu. E aí o pessoal não cuida mais. E ali, ô, Luários, a gente vai percebendo já que tem mato na porta. Parece um sobrado, um prédiozinho que está todo abandonado e é o grande causador desse problema aqui pros moradores. Eu tô bem na Alameda, Vista Alegre. É aqui, nesse... Você falou muito bem, perto da saída pra Trindade, perto do terminal Padre Pelógio. E o problema é aqui. A gente até vê o idoso que ela falava que tá acamado. Olha aqui, ô, Luários. O grande causador desse problema. Mato, já tem aqui, ó, na porta. Lixo. E aí tem um outro problema, né? Você falava do período chuvoso, um monte de coisa aqui que acumula água. E aqui é o Mocó, local abandonado, com muito lixo, mau cheiro insuportável. E ali, ó, olha aqui, Luários, como é que tá a situação desses moradores aqui enfrentando esse problema. Olha aí, Luários. Então eles acreditam que esse local pode estar servindo aí como criador de escorpião, Guilherme? Exatamente. Essa aqui, inclusive, é o que a Aline, o pessoal acredita aqui, que aqui é o grande gerador dos escorpiões, né? Bom, eu acredito que sim. Já veio uma Kombi aqui da Zoonoses, juntamente com a Polícia Militar, e disse que encontrou vários escorpiões nesse local. Então nós pedimos uma atenção especial, porque são vidas que estão em jogo, né? Bebês, crianças, idosos. E eu acho que não é justo isso, né? E assim, a gente se sente abandonado aqui, né? A senhora que mora ao lado aqui é muito pior, né, D. Maria? Eu moro ao lado, lá meu marido é acamada e na cadeira de roda. A polícia outro dia correu com o noiado, ele pulou em cima da minha casa. E tem movimento de gente aqui, de usuário de drogas, morador de rua? Você não vê ninguém, mas da noite não deixa ninguém dormir. Não consegue dormir? Já matou até gente aí, ó. Os ratos entram ali assim, é escorpião, é tudo que tá... Fala pro Luar, dá um jeito de fazer uma vida. Tem que dar um jeito aqui. Viu, Aloares? E outra coisa, além de ser o grande criador aí pra esses bichos, esses insetos, a gente tem também o problema da segurança, viu? Aqui é um lugar bem feio, diga-se de passagem. É, e aí serve como abrigo de marginais, usuários de drogas, olha o local esquisito aí. Além que é que gostaria de ser vizinho de um espaço desse, né? Fica no bairro de São Francisco, próximo ali a saída para a Trindade, a gente pede. Olha, e é uma área grande, hein, Guilherme? Grande, Aloares. E eu vou te falar, à medida que a gente anda, o mal cheiro, ele vai aumentando. E aqui dentro, ó, tem... Sabe aqueles indícios de que o lugar é usado pra pessoal que usa droga? Aqui tem tudo, ó, e a gente vai observando que tem marmita, roupa, tem de tudo. Os cômodos são realmente usados. Aqui, outra roupa aqui, mostra aqui, Samuel, ó. Olha aqui, roupa, o pessoal faz aqui de um abrigo, de verdade. E aí tem resto de sofá queimado, lixão mesmo. Isso aqui é um espaço bem grande. Olha, a gente, parece que era uma espécie de dormitório, alguma coisa assim, viu? Mas é muito lixo, muito mal cheiro, tem de tudo por aqui. É, a gente continua acompanhando, então, cobrando, né, do pessoal da Polícia Militar, uma olhada nessa região, né, principalmente aí, nesses imóveis aí. Daqui a pouco nós vamos falar também, né, continuar falando sobre esse assunto. Aqui, o objeto acumulando água. Olha aí, ó, tem muito lugar com água. Daqui a pouco você volta aí, Guilherme, pra mostrar mais pra gente o que é possível, o que a Prefeitura pode fazer pra ajudar os moradores aí do bairro São Francisco a se livrar desse verdadeiro problemão que vai de falta de segurança a insetos que estão aparecendo aí.